Antes de começar, eu queria dedicar esse vídeo à família e a uma pessoa muito especial que a gente perdeu recentemente aqui em Vigifora. É um amigo que a gente conheceu na faculdade de comunicação, um homem negro incrível, uma pessoa que vai fazer muita falta mesmo nas nossas vidas. Então esse vídeo é dedicado ao Messias Mateus, que amava o carnaval e a toda a família dele. Oi gente, eu sou Natália Romualdo. Eu sou Mara Estela Rosa. E tá começando mais um Papo de Preta. Antes desse vídeo começar, quem chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Volta aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando a gente posta vídeo novo. Curte esse aqui, se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra receber notificação de vídeo assim que sair. E assim, dêem aquela moral pra gente nas nossas redes sociais também, porque precisamos muito da ajuda de vocês. Nós vamos falar a respeito do carnaval e das polêmicas, não é mesmo? Que todo ano vem. Todo ano. A gente deveria poder aproveitar em paz, mas não pode, por quê? Ah, gente. Porque tem um povo. Exatamente. Tem esse povo pra encher o saco. E aí a gente vai começar com o clássico do carnaval, que é o quê? O blackface, né gente? Aqui em Juiz de Fora, a nossa cidade, que é a cidade da Zona da Mata Mineira, se vocês não sabem. Nós somos Juiz Foranas. A gente tem um bloco chamado Domésticas de Luxo. Um bloco de 60 anos. 60 anos. Que foi considerado até já um patrimônio da cidade. Não é mesmo? E que ele é composto por quê? Por pessoas. Por homens brancos, na maioria, de classe média, classe média alta, que pintam suas caras de preto, colocam uma peruca, colocam roupa de doméstica e se fazem o quê? As negras malucas domésticas, as domésticas de luxo. E todo mundo aplaude. O que aconteceu? Esse ano a gente teve passeata de pessoas negras dizendo, não, blackface não é legal, blackface não é homenagem. Não somos fantasia. Acabou, vamos falar com essa palhaçada que isso aí é racismo. E qual que é a desculpa deles? E qual que é a desculpa pra imprensa que sempre endossou domésticas de luxo e que continua apoiando essa prática de blackface em termos 2018? Eles dizem o quê? Que tem mais de 60 anos, que é uma homenagem, que não tem nada demais, que é uma caricatura, que é pra ser divertido. E que quem começou isso lá atrás não tinha esse objetivo de ser racista. Que a gente tem que respeitar o fato de que o bloco é um patrimônio da cidade. Pessoal do Domésticas de Luxo, gente que apoia, gente que acha lindo, chega aqui. Que a titia vai falar pra vocês. Não interessa se tem 100, 150, 60, 90 anos. Racismo é racismo. Era racismo na primeira vez, na segunda, na terceira. São 60 anos de uma prática racista chamada blackface. Uma pesquisa rápida no Google. E vocês vão ver que vocês fazem exatamente essa prática. que é se pintar de preto, fazer das nossas características uma caricatura pra vocês rirem e debocharem da nossa cara. Cara, já deu. E as desculpas pra isso, cara, não tem como. E as palavras de um dos organizadores do bloco Domésticas de Luxo a respeito dessa prática que eles fazem há tanto tempo é É, não somos racistas. Quem começou essa história no passado não tinha esse objetivo. Estamos dando continuidade a uma tradição. Somos um patrimônio da cidade. Tradição? Gente, eu acho que assim... Racismo no Brasil realmente é uma tradição. Cara, e assim, se é uma tradição... Cara, a gente já tá em 2018, já era tempo disso ter sido revisto há muito tempo, né, queridos? Sempre que a gente reclama, sabe? Sempre que negros reclamam, sempre que pessoas indígenas reclamam A respeito de estarem sendo colocadas como figuras de deboche no carnaval A gente que... É mimimi, é vitilismo, não tem nada a ver isso. E como que pode, gente? Se a gente que é o povo que é afetado tá reclamando, isso deveria ser ouvido, não? Quando você faz uma homenagem pra uma pessoa e ela se diz ofendida Quando você quer realmente homenajar, o que você vai fazer? Você vai rever, você vai falar, nossa, não era esse o meu objetivo Mas se a pessoa está sentindo ofendida, eu vou parar Nunca foi um objetivo homenagear mulher negra Foi um objetivo, e é, e continua sendo, rir da nossa cara Sem contar das marchinhas, né? Porque todo ano é essa mesma ladainha O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor Mas como a cor não pega mulata, mulata, eu quero teu amor Olha isso Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear Gente, é sempre o cabelo duro, é a mulata Como a cor não pega, tipo doença, né? A nossa cor é o que é uma doença Mas como eu não vou pegar a sua cor, ah, então tudo bem Então eu posso te dar uns beijos no carnaval Que tá tudo bem E aí quando a gente fala assim, cara Eu estou sendo ofendida Meu cabelo não é duro Sabe, a minha pele não é uma doença Eu não sou mulata Eu não sou mulata O que vocês dizem? Ai, pelo amor de Deus Ai, mas agora não pode nem tratar uma marchinha Ai, gente, é politicamente correto Ai, gente, é politicamente correto Ai, agora o que? Me pintar de preta? Eu não posso Fazer caricatura com a cara da mulher negra? Eu não posso O povo é muito chato Não pode nada Ai, fica reclamando de tudo Ai, gente Eu acho incrível como a diversão de pessoas brancas Sempre foi a humilhação de outras pessoas De outras etnias, de outras raças Porque não dá pra se divertir de outro jeito, né, gente? Branco não consegue se divertir de outro jeito Colocar a camiseta, um short e sair pra rua pra se divertir Não dá Não pisar em alguém Tem Não pode só jogar a purpurina na cara e ir Eu não sou muito de Não era muito de acompanhar os desfiles de escola de samba daqui Da nossa cidade Mas, assim, o que eu também via É que quando tinham pessoas negras presentes Era sempre trabalhando, sabe? Nunca era se divertindo lá, sabe? Nos desfiles, principalmente E aí, isso é muito triste Porque mostra que, assim, o nosso lugar parece que é de subalternidade Não tem condição de ir lá pra se divertir Pra comprar um camarote e ir lá aproveitar com a nossa família Do mesmo jeito que as pessoas brancas fazem Eu não sei como é na cidade de vocês, sabe? Mas aqui em Juiz de Fora, eu já vinha há um tempo notando isso E aí a gente tem também a frase clássica que no carnaval ela brota, ela surge Que é, você é preta? Não sabe sambar? Samba aí, pô! Agora é o seu momento! Agora é o seu momento de ser mulaca! É o carnaval! Samba aí! Não é possível que você não faça sambar? Não tem como! Você é preta! Você tem algum problema? Você é preta e toda preta sabe só Gente, cala sua boquinha, amor Ô, querido! Fica quieto! Eu nunca me envolvi muito com carnaval De ir pra avenida, de ir pra boco, nada disso Mas sempre foi uma época, assim, que eu ouvia muito sobre Aqui a mulher negra pode ser bonita Eu vi uma matéria falando do Ilê Aê, lá na Bahia E aí a mensagem final dessa matéria era Aqui a mulher negra pode se sentir bonita Nesse contexto, nesse lugar, ela pode se sentir bonita E era sempre isso que eu ouvia no carnaval Só que quando eu via aquelas mulheres, elas também não me representavam Então o que eu pensava era assim, cara, eu não vou ser bonita nunca Ou eu sou negra maluca, que eu não quero ser, eu sempre tinha muito medo disso Tanto que eu não usava batom colorido, sabe? Eu achava meu cabelo horrível por conta muito dessa imagem da negra maluca Eu até falava isso, não vou passar batom vermelho não Vou ficar parecendo negra maluca e tá na hora disso acabar, gente Porque isso é racismo Reduzir as nossas vivências ao carnaval e a um tipo de mulher Ou a uma caricatura é racismo sim Gente, espero que vocês tenham entendido a mensagem Pelo amor de Deus Por favor, compartilhem esse vídeo Porque tem que chegar a esse povo racista A gente precisa discutir mais sobre essas coisas Porque fica aquela coisa assim Ah, isso é inconsciente coletivo, a gente não pode reprimir Não, o inconsciente coletivo desse país é racista E a gente precisa mudar isso Então compartilhem, comentem aqui As experiências de vocês com o carnaval e com esses estereótipos todos Inscrevam no canal quem ainda não é inscrito Seja bem-vindo, seja bem-vinda Ativa o sininho pra receber notificação de vídeo novo Vídeos novos aqui no canal toda quarta e sexta-feira à noite Um beijo, até a próxima Tchau Tchau